o pessoal mais uma vez estou aqui certo para a gente fazer mais uma peça para jardim é nesse momento nós vamos fazer uma centopeia certo é com meia meia usada meia usada aí a massa eu usei três de cimento peneirado para duas de areia certo e água a medida foi essa daqui mas você pode estar usando a medida em casa que vocês quiserem certo e também um pedaço dois pedaços de arame galvanizado torcido ó certo aqui eu cortei essa garrafa pet só para servir de apoio aqui para colocar a meia para colocar a massa dentro uma bola de papel que é uma bola de papel vocês vão já saber porquê aí com a massa vamos colocar aqui dentro e até o tanto que vocês querem a centopeia de vocês certo e e e e e e e e Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos amarrar aqui. No caso, essa parte aqui é a cabeça. Certo? Vamos começar a amarrar. Ó pessoal, eu aqui amarrei todas as tiras, né? E fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete dobraduras dela. Certo? Aí vamos amarrar aqui esse pedaço de tira aqui, ó. Para pendurar a nossa entorpeia. Fica assim. Aí com o arame galvanizado, vamos marcar aqui, ó. Aqui. Um do lado. Aí eu vou fazer essa mesma coisa do outro lado. Ó pessoal, eu coloquei as anteninhas. Aí agora eu vou fazer para cá. Certo? Vai ficar aqui assim. Pendurada assim. Então, já secou aqui, ó. Aí vamos só tirar essa meia. Ali, eu descorte por aqui. Eu vou tirar aqui. Esses cordão aqui, ó. Então pessoal, eu tirei toda a meia. Certo? Agora vamos preparar a massa. A massa eu coloquei aqui, uma dessas daqui, ó. Desse copo aqui de areia peneirada. E um adecimento. Certo? Só isso. E vou adicionar água para os pontos para fazer a nossa massa. Pronto. O ponto é isso aqui, ó. Certo? Agora vamos só começar a corrigir aqui, hein. Algumas imperfeições. Aí vamos nessa aqui umedecer, ó. A peça. Vai com a massa no sol. Modelando, ajeitando aqui, ó. E temos duas bolinhas assim, ó. Desocou. Aí vamos envolvê-las também com a mesma massa de cimenta. E aqui, ó. Passa um pouquinho de cola. E coloca a bolinha. Aí vai a ajeitando. Aí vai ajeitando. Ó pessoal, aí ficou assim, certo? Não vou fazer nada de bochecha. Aí eu fiz só as rosinhas assim, com esse cortador, ó. E vou começar a colocar nela. Colocar essa daqui. Vai ser molhar, ó. Pronto, pessoal. Agora vamos só esperar por 24 horas pra secar e pintar. Certo? Ó pessoal, já dei uma demonde branco. E andei pintando por aqui, misturei o verde, o pigmento verde, amarelo e tinta branca. Que tá ali. Vou usar aquelas ali. Depois vou passar o verniz spray. Certo? Aí eu já andei pintando por aqui pra testar a cor. E é essa mesmo. Então vamos lá. Vou dar outra segunda demora aqui em cima. E aí Tchau, tchau. 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 Pronto pessoal, pintada ficou assim, eu fiz duas ó, uma eu fiz uma cerejinha com a sobra de massa que ficou, agora vou só esperar secar para passar o verniz, spray uso geral, para dar um brilho e ficar mais bonita, certo a nossa peça? Espero muito que vocês tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever no canal, certo? Então pessoal, olha só como ficou nossas centopeias para decorar jardim, eu espero muito que vocês tenham gostado, certo? Quem já gostou, se inscreve no canal, compartilha, deixa um like aí, comenta lá embaixo, eu também quero agradecer e mandar um beijo, um abraço para alguns colegas aqui do YouTube que também tem canal e faz também artesanato. Quero mandar para a minha queridíssima, que foi com quem eu aprendi os primeiros passos do artesanato com cimento, foi com Sandra Brito e 10 Mirabolantes, gente vão lá, ela faz aquela coisa linda, certo? E a Adri, adoro os vídeos dela, do canal como se faz artesanato e reciclagem, não deixem de ir, conferir, certo? E também do Moadi Mariano, do canal Querer Fazer, um cara super bacana, que faz aquela coisa maravilhosa também. E Elia, Elia fez umas peças agora e mostrou no canal dela aquela coisa linda, pessoal, o que ela fez agora, o canal dela é Paixões da Elia, faz uma visita lá também, certo? E fico por aqui, espero muito que vocês tenham gostado do nosso passo a passo. Beijo e fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, e no próximo vídeo eu falo o nome dos outros amigos também, que eu tenho muitos por aqui. Beijo.